Nós do Lions Clube Lagoa Vermelha Azaleias estamos aqui novamente junto ao Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha fazendo a entrega de um andamento de nossa campanha servir a um ato de amor. Podemos enfatizar que Lions Clube Lagoa Vermelha Azaleias, neste período pandêmico, onde todos nós estamos absorvidos por essa tensão, essa ansiedade que gera, somos gratos à vida e também estamos envolvidos e preocupados com toda esta situação. Lions Azaleias, em momento algum, deixou de atuar junto à sua comunidade neste período pandêmico. Evidentemente, sempre respeitando todas as regras de controle, sem acúmulo, agrupamento de pessoas, mas as nossas atividades, elas deram continuidade, enfatizadas ao problema que nós vivenciamos, que é este problema pandêmico, o Covid-19. O Hospital São Paulo foi a nossa meta primordial desta campanha. Na campanha, servir é um ato de amor. Iniciamos a nossa campanha buscando mantimentos, gêneros alimentícios e produtos de higiene e limpeza. Podemos dizer que a nossa campanha foi um sucesso total. Por quê? Porque encontramos uma comunidade solidária, uma comunidade participativa, uma comunidade que sempre acolhe as nossas campanhas e os nossos projetos. E dando continuidade a esta campanha, desta vez, estamos fazendo a entrega de 100 mantas ao Hospital São Paulo e 70 travesseiros. Eu, Carla Carniel, assistente social do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, quero agradecer, em nome da direção, a belíssima doação que o Lions Clube Azaleia nos fez, nos doando 70 travesseiros e 100 mantinhas. Com certeza, irá ajudar muito nossos pacientes. Então, fica o nosso muito obrigado. Nestas 100 mantas, nós podemos caracterizar que o Hospital São Paulo, ele oferece 70 leitos. Então, nós estamos destinando uma manta para cada leito. E 30 mantas estão sendo destinadas ao pronto atendimento. E travesseiros, caracterizamos um travesseiro por leito. Neste momento, nós gostaríamos de agradecer imensamente a toda a nossa comunidade laguense, a todo o nosso interior, que tão bem ouve a Lagoa FM, tão bem assiste a Lagoa TV e se solidarizam conosco nas nossas campanhas. Nós não podemos deixar de enfatizar o nosso agradecimento a todas as nossas companheiras do Lions Clube Lagoa Vermelha Azaleias, que cada uma, no seu cantinho, soube procurar, buscar participantes, colaboradores, pessoas de nossa comunidade aderir à nossa campanha. Ao nosso interior, nós não podemos deixar de enfatizar a comunidade do Boqueirão. A Capela Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora dos Navegantes, a Capela Santo Expedito e temos também em São Joaquim. A nossa eterna gratidão, porque nós sabemos que nesta campanha, o resultado dela é uma gratidão e um reconhecimento à vida que cada laguense tem dado através da sua participação. É um reconhecimento à sua colheita, à sua safra, à sua atividade profissional, à sua saúde e até mesmo, por que não dizer, aquela ação de graças que conquistou em sua vida. Nós do Lions Azaleias, mais uma vez estamos aqui fazendo essa entrega maravilhosa das mantas e travesseiros ao nosso querido Hospital São Paulo Fundação Araucária. Venho agradecer à comunidade, tanto a do interior como o município de Lagoa Vermelha, pela ajuda que fez nós conseguirmos com êxito esta bela campanha. Muito obrigada a todos. Lembramos que o hospital é para nós, laguense. Então, vamos participar, vamos colaborar. A nossa gratidão. A nossa gratidão.